Existem dezenas de formas para a gente lembrar de um jogador de futebol. O Everton Cardoso foi um atacante talentoso, rápido, com passagem por grandes clubes aqui no Brasil, mas que acabou a sua carreira de uma forma triste e dá para dizer que praticamente sem volta, terminando com uma acusação horrorosa recaindo sobre ele. O Everton podia hoje ser um jogador que se aposentaria como ídolo no futebol, jogando por um grande clube no futebol brasileiro. Mas decisões erradas, lesões, falta de sorte acabaram fazendo o jogador encerrar sua carreira de uma forma triste e até mesmo inimaginável. O Everton passou por grandes clubes aqui no Brasil, mas parece que o jogador sempre estava na hora errada nos clubes que defendeu e até mesmo nos lugares que fizeram com que a última lembrança do jogador seja mais por páginas policiais do que pelo que ele mostrou em campo. E você sabe do que é que eu estou falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Everton e por que é que a sua carreira praticamente acabou? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso melhor nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais curiosidades, histórias, notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha ele com os seus amigos e se você quiser me achar nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Clica lá que você me achar nas outras plataformas, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Um dia você vai olhar para trás e pensar em tudo que você fez na sua carreira. E pensar em como tudo podia ter sido diferente, mas aí meu amigo já vai ser tarde demais. Temos que conviver com as nossas decisões e escolhas e não há nada que se possa fazer a respeito. Muitos acham que o Everton Cardoso foi revelado pelo Flamengo, pelo tempo que o jogador teve de contrato com o clube e pelo quanto a sua saída do rubro negro acabou ficando marcada por uma frase infeliz. Mas a verdade é que o Everton não foi revelado pelo Flamengo, nada disso. Ele surgiu lá no Paraná em 2006 e só depois de dois anos que ele estava brilhando pelo tricolor paranaense, foi que então ele foi contratado pelo Flamengo em 2008. Inclusive, foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. É, naquele Flamengo de Didico e Petkovic. Mas a verdade é que naquela época ele não teve tanto espaço assim no Flamengo. Foi negociado com o Tigres e em 2010 passou a ser emprestado numa peregrinação infinita por outros clubes. Jogou no Botafogo, viveu boa fase, passou também em clubes da Coreia do Sul, jogou no Atlético Paranaense e só foi se firmar, permanecendo algum tempo em um clube, em 2014, quando ele chegou novamente ao Flamengo. E apesar de conviver com lesões na época, ele era uma espécie de coringa do rubro negro carioca. Ele atuou de ponta, de meia esquerda, de lateral e às vezes até jogando pela direita. O Everton estava com muita moral naquela época no Flamengo e era, a gente pode dizer, um dos líderes daquela equipe muito querido por alguma parte da torcida. Muito feliz, gratificante você ter essa marca aqui no Flamengo, né? Eu cheguei aqui no Flamengo muito jovem e uma cidade muito pequena, eu acho que vim no Mato Grosso, né? Eu tinha um sonho e você conseguir essa marca aqui no Flamengo, a gente sabe a dificuldade que é jogar no Flamengo, né? Eu fico muito alegre, agradeço a minha família, aos meus companheiros, que eu possa, se Deus quiser, conseguir jogar nos treinos e jogar jogos também. Ele estava mesmo com moral no Flamengo, mas então decidiu deixar o rubro negro para jogar no tricolor. Podia só ser uma simples troca de clubes, mas foi uma das frases que ele falou, sabe aquelas frases tiradas de contexto, que deixavam uma interpretação que o Everton havia dito que ele estava trocando o gigante do Rio para jogar pelo São Paulo, porque ele queria jogar em um time que fosse campeão. E meu amigo, dar uma declaração desse tipo, por mais que não tenha sido isso que ele quis dizer, é óbvio que magoou a torcida. E daquele ponto em diante, a torcida do Flamengo passou a observar a carreira dele, torcendo, claro, para que tudo desse errado. E cara, deu. A passada do Everton no São Paulo começou muito boa. Sendo um dos protagonistas do time, parecia que tudo daria certo, mas as lesões atrapalharam e ele acabou então perdendo espaço no São Paulo. Depois de algum tempo, trocou o tricolor paulista pelo tricolor imortal do Sul, o Grêmio. A verdade, o professor Renato, não tive contato com ele ainda pessoalmente, mas é um treinador que sempre tentou a minha contratação, desde a época do Flamengo. É um treinador super campeão, tem grandes jogadores e eu estou chegando aqui muito feliz, estar num grande clube e agora trabalhar. No Grêmio, o Everton viveu um dos piores momentos profissionais da sua carreira. Com muitas lesões e pouco tempo de jogo, apesar da expectativa que a torcida tinha na sua chegada e até mesmo o Renato Gaúcho, que o recebeu de braços abertos, toda a comissão técnica que iria ali, o jogador decepcionou bastante no Grêmio. Ele pouco jogou e quando ele jogou, vamos ser sinceros, naquele ponto o Everton jogou mal no Grêmio. Foi então que ele acabou sendo emprestado pelo tricolor. Foi emprestado ao Dourado, o Cuiabá. Estou chegando, acho que num grande clube, que é o Cuiabá, tem uma estrutura muito boa. Agora, entro a usar com meus companheiros, jogadores de qualidade, foi muito bem recebido, então é se preparar bem, temos o Mato Grossense aí para se preparar e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo, mas eu acho que temos um grande elenco, então tem tudo para dar certo. No Cuiabá, o Everton jogou o estadual de 2022 e em 19 partidas pelo Dourado ele marcou apenas um gol. Acabou tendo então o seu empréstimo repassado para a Ponte Preta e cara, apesar assim, se não fossem as lesões atrapalhar ele, na Ponte Preta ele teria espaço para jogar, sabe, teria mais tempo de jogo para retomar o ritmo. Mas é importante dizer que aqui nesse ponto, antes mesmo dele estrear pela ponte, o Everton já era um jogador marcado como um cara que virou as costas para o Flamengo e depois disso tudo deu errado para ele. Ele que deixou o Flamengo em busca de ser campeão, infelizmente em nenhum outro clube, conseguiu vencer nenhum título relevante. E o Flamengo, por outro lado, empilhou taças e mais taças desde a sua saída. Ainda assim, mesmo com tudo isso, na Ponte Preta, tanto a torcida quanto a diretoria e comissão técnica confiavam bastante que ele podia ser um cara útil e, quem sabe, dar a volta por cima. Muito feliz, muito feliz pelo acordo. Quando eu fiquei sabendo do interesse da Ponte Preta, fiquei muito feliz, porque já estive aqui algumas vezes contra e sem a dificuldade que é jogar aqui. A torcida apaixonada, apoia bastante. E agora é adaptar meus companheiros aí, né? Acho que ia ambientar. Rapaziada, gente boa demais. Mas, mais uma vez, foi decepcionante. Só que, dessa vez, não só dentro de campo. A verdade é que o Everton sofreu uma outra grave lesão na Ponte e, cara, ele perdeu mais de seis meses fora dos gramados. O contrato dele com o Grêmio acabou e ele, então, assinou um contrato indefinitivo com a portuguesa. Mesmo assim, o Everton não conseguiu se firmar e tudo foi só piorando com coisas que aconteceram fora dos gramados. Bem queria eu que esse fosse o final da história. Dessa forma, um jogador que tomou a decisão errada, saiu de um clube e vida que segue. A torcida pode encher o saco, mas a verdade, cara, é que foi muito pior do que isso. O Everton se envolveu num escândalo de assédio sexual. Foi acusado de ter tocado intencionalmente em algumas mulheres durante uma festa e agora o jogador está respondendo o processo e pode até acabar na prisão, caso seja a decisão do juiz. O caso corre em segredo de justiça e não há muito detalhes, além do que revelou o advogado das vítimas, que, inclusive, há também ali uma acusação de agressão, pois depois desse episódio eles teriam discutido ali, a discussão se arrastou até fora da casa e o jogador, de acordo ali com a denúncia, havia acabado, enfim, ali, desferindo alguns golpes, mordidas e chutes nas vítimas ali durante a discussão. Então foi algo que realmente foi muito feio e o processo corre em segredo de justiça a decidir aí, a ver, né, o que o tribunal vai decidir. A Ponte Preta rescindiu o contrato do Everton e hoje ele está com 35 anos, está sem clube, com um histórico complicado de lesões e, cara, ele pode ter encerrado a sua carreira de uma forma que as pessoas lembrem do jogador apenas dizendo o seguinte, ah, aquele que saiu do Flamengo e que foi acusado de assédio, né? Pô, não fala o que tu quiser. Mas ninguém quer ser lembrado dessa forma, principalmente se você é um cara que, pô, pelo amor de Deus, teve talento, jogou em vários clubes grandes por aí, você não quer deixar isso como legado para a história do futebol, né? É triste, cara, uma forma triste demais para se lembrar de um jogador que tinha talento para ser lembrado por muito mais. Mas escolhas erradas e algumas atitudes acabaram levando a um inevitável fim de carreira. Muito triste, irmão. Mas e você, sabia que ele estava sem clube? Acha que agora, com essa idade, esse histórico de lesões, tudo isso que aconteceu na vida dele, há alguma chance ainda do Everton voltar a jogar futebol? Ou você acha que ele realmente vai se aposentar e essa vai ser a última lembrança dele na bola? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E, cara, teve um outro jogador que se envolveu em muitas polêmicas, diferente do Everton. E esse cara, meu irmão, diz que tem uma nova vida agora. Você já viu o vídeo que a gente fez sobre ele? Clica aqui para eu te contar a nova vida do Jobs. E, cara, eu vou te contar.